A arma está ruim? Não, eu é que eu preferia, acho que eu tirei na outra vez. Vocês querem ficar os dois juntos? Não. Vocês querem ficar os dois juntos ou eu passo lá para o outro lado, quer? Ajeita a empunhadura. Fala, vem aqui. Ajeita a empunhadura. Ajeita a empunhadura. Ajeita a empunhadura. O jogador de litro, rola do meio litro E aí Atenção, hein? 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 Atenção, hein?